Aplausos Vou-vos contar uma sequência de 5 anedotas do mesmo bêbado. Há um bêbado que costumava pedir esmola à porta de um cemitério. E o gajo apanha o autocarro para ir para o cemitério e o autocarro vai à pinha, cheio, cheinho. Aquilo se fosse uma discoteca só se dançava com os olhos. Entretanto, o bêbado vai agarrado a um barão e vai olhar para uma avalhota. E diz ele para a avalhota, minha senhora, desculpe lá, minha senhora é mesmo feia, foda-se. E a mulher, muito senhora dela própria, virou costas. E o bêbado dá meia volta e põe-se a olhar outra vez de frente para ele. Oh, senhora, desculpe lá a existência, mas você tem uma puta de uma cara de quarelho. Foda-se. E a avalhota torna-lhe a virar as costas. O bêbado põe-se a olhar, viu? Oh, 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 desculpe lá a existência, mas se estivesse a sua cara a apanhar a minha mãe no tribunal, foda-se. A puta da cara. E diz a senhora, olha, eu sou feia e o senhor é bêbado. E eu, está bem, mas amanhã isto passa. Calma, que ainda não acabou. Mais à frente, o gajo dá mais um espaço, o autocarro começa a sair pessoas e entrar do outro lado e ele começa a vir mais para trás, mais para trás. E com quem é que ele se depara mesmo de frente? Com um punk. Um gajo com uma crista, amarela, vermelha, roja, castanha, azul e branca. Cheio de brincos e body piercing, que estou de furado, parecia um coador, o filha da puta. Entretanto, o velhote põe-se a olhar para o bêbado, lá para o punk. O bêbado pôs-se lá a olhar para o punk. Cheio de brincos e o punk olhou para ele e virou costas. E o bêbado torna a dar mais uma volta e diz, que é a puta, olha aí da puta. E diz o punk, que é que foi ao recesso ou fora de praça do caralho? Nunca vi isto? E ele diz, não Jorge, que é que foi? E uma vez eu estive no ultramar e apanhei uma grande na bovadeira e fui ao cumpro a pagar e será que é o meu filho, filha da puta? Nisto o bêbado, viu que já não levava nada do autocarro, pá, fica fodido com toda a gente e ele no meio do autocarro vira-se para aquela gente toda. A minha frente tem toda uma camada de filhos das putas e atrás minha tem toda uma camada de panaleiros, ó. E ninguém disse nada, eu o autocarro cheio. E ele, cara, ninguém diz nada, foda-se. Vou tornar a pedir, caralho. A minha frente tem toda uma camada de filhos das putas e atrás minha tem toda uma camada de panaleiros. E ninguém diz nada. Caralho, se a merda fosse na minha terra, era já aqui um 31 do quareilho. Eu vou tornar a repetir, panaleiros do quareilho. À minha frente tem toda uma camada de filhos das putas e nem conseguiu dizer mais nada. O motorista trava a fundo, ó, blá. As pessoas todas, blá, 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 blá. Todas umas a cair, outras a segurar-se, as mamas de um e o caralho. Entretanto o motorista chegou lá à beira do bioma e disse, ó, sei lá, se o senhor é capaz de ter essa merda aqui à minha frente, ele, agora não, vão ser baralho esta merda toda. Entretanto o autocarro lá conseguiu chegar ao destino, à porta mesmo do cemitério e põe-se o bêbado a pedir à porta do cemitério. Oi, maldinha, que estou com o cia. E venho a passar um funeral. Está o caixão a passar mesmo ao lado do bêbado, a entrar mesmo para o cemitério. E venho o funeral atrás e venho a senhora, a bioba, a chorar. Ai, coitadinhas do meu marido. Quando ele vai não há nada. Não há de comer. Não há de beber. Não há televisão. Não há nada. E disse o meu outro, não me digas que este filha da puta vai para a minha casa. E então para acabar com o bêbado, o bêbado tem um dia pronto já, pá, como vocês viram, e foram testemunhas do dia do bêbado, pá, corra mesmo mal, o gajo está a entrar em casa e disse, filha, pá, é o gajo do bêbado, caralho? Hoje eu digo, como é, filha da puta? Fala, pá, é o meu dicionário. O dicionário para quê? Para ir para a escola. Vai, pá, vai-te foder, ó-me. O que eu vou contar agora já aconteceu a todas as mulheres. Não há uma que não tivesse acontecido. Foi o que aconteceu precisamente à Joaninha. A Joaninha com 10 anos pela primeira vez foi mulher. Bem-lhe o período. Aonde? Em plena sala de aulas. Ela estava sentada, tinha lá a saída por cima do joelho, e bota a mão e vê que tinha a saída. E diz a pessoa, tem calma, filha, que isso é normal. É normal, é normal, dá-lhe o chão até sair em bica, parece o chafariz da praça de onde o primeiro, caralho. Diz ela, filha, tem calma, vai. Olha, a professora dispensa-te por hoje, tu vais para casa, que a tua maisinha vai-te explicar, isso vem explicadinho, está bem? E chega a casa, e a mãe não estava, e o pai não estava, quem é que estava? O Joãozinho. Vira-se para o Joãozinho e diz, e ele, o que é que foi, caralho? Olha para isto, levanta a saída, olha para isto, está muito chão, diz ele, e cortaram-te a pirão, A Rosa Peixeira é uma senhora com os seus 50 e tal anos. A Rosa Peixeira tem fama de que não tem medo de ninguém. Pois a fama da Rosa Peixeira, ela era foder, não. O que é, 30 e tal anos a carregar a peixe à cabeça, aquele braço parecia a minha coisa. Entretanto, a fama da Rosa Peixeira espalha-se por todo o lado, e onde é que chegou a fama da Rosa Peixeira? A um bar de vampiros. E diz-lhe o Conde Drácula, Eu vou meter medo à Rosa Peixeira. Ela não tem medo de ninguém, mas é dos humanos. mas eu sou uma coisa sobrenatural. I'm here, my plan is perfect, but your plan is not perfect because I was a lion, the king of the jungle. Chá sou eu a inventar. Bem, o que é certo é colar o Dragon Ball dos dentes grandes, bate à porta da Rosa Peixeira à meia-noite, sexta-feira, 13, uma lua cheia. E diz a Rosa Peixeira, quem é, caralho? É isto agora, filha da puta, se vai ressacar para a minha porta, foi-te, cabrão! E abre a porta, o que é que tu queres, caralho? E ele, eu sou o Conde Drácula. És o Conde Drácula? E agora, o que é que tu queres, caralho? E ele, quero o sangue. Queres? Olha, passa cá, dia 28. Calma, que ainda não acabou. Nisto, a filha da Rosa Peixeira, que era do mesmo calibre, estava ela no bolhão a vender peixe e vem uma senhora do Jet 7, tipo a Lili Canecas, e diz a senhora Peixeira, leve, leve, minha senhora, leve o peixe que é pesquinho! E a gaja, vai lá a Lili Canecas, começa a olhar assim, e fazer uma careta para o peixe, que não devia estar assim, com muito bom aspecto, e umas moscasitas a boar e tal. E diz, olha, estou a fazer caretas ao peixe, museu do caralho, e foi, e ela, a Lili Canecas, lá pega no peixe, assim, a olhar com uma cara esquisita, e começa a cheirar uma sardinha. E diz, ela, que foi, minha senhora, o peixe cagou-se? Não! E a mulher, deixou lá a sardinha e foi-se embora. E diz, a filha da rosa peixeira, caralho, o dia correu-me tão mal, hoje, foda-se, vamos-me sem embora. Lá está, ela há saído o bolhão, então, quem é, quem é que está à espera dela? O namorado, Renault 5, sem fundo, com um alerão, com umas letras atrás, a dizer tuning, imitações texanas, com esporas e tudo, cabelinho comprido atrás, com uma tatuagem, a dizer amor de rosa, peixeira, e diz ela, e diz ele para a mulher, olha filha, anda que eu comprei uma lata nova, eu comprei um honro, não é sim, filha, diz ela, ai, este dia está por ti mesmo, para o pai, para o casamento, anda-me a gastar dinheiro, este charuto, diz ela, filha, para a gente te dar uma volta, caralho, vamos, e ela, vamos ao outro, caralho, olha, vou-te levar para o monte, vai-te para o monte, o que é? Caga em casa, vai-te foder, diz ela, filha, não é para cagar, não, é tão, é para a mulher a pena, filha, mas é maluco, quem me comer a carne come os ossos, só me vai comer a gruta, quem me faz comigo para o casamento, vai-a à volta, que por aí não passas, diz ela, filha, anda lá, mas anda lá o que é, não me venhas lá com as duas com beijo, já te disse que não, estou-te fardo a dizer que não, foda-se, ai, que caralho, com beijo, já estou a ficar fodida, diz ela, filha, isto não custa nada, só custa a cabecinha, diz ela, está melhor ao que faltava, a tua pirocateiro, ambos, foda-se, havia um gajo, tipo, com cabelo comprido, tipo hippie, que ia num autocarro, quem é que entra, naquela paragem, e entra, uma freira, mas era uma freira mesmo, daquelas, 86, 186, E aí, o gajo olhou assim, para a freira, e diz ele, e aí, o belanjo, está entregue à igreja, que desperdício, e diz o motorista, que ia ouvir, gostas, ó colega, diz ele, ai, não gosto, queres comê-la, oh caralho, pelo amor daquilo, é freira, tem de Deus, olha lá, estás a ver a cemitério, que estamos aí, a passar agora, diz ele, esta freira, está todos os dias, às sete horas da tarde, é ir a rezar nesse cemitério, que tu como tens cabelo comprido, vestes aí um vestimento, tipo Cristo, e tal, apareces às sete horas, dizes que vens lá, de mando do Todo-Poderoso, e tal, que queres-lhe saltar a anilha, e tal, e ela, como tu és coisa, e diz, que ela diz que está a entrega a Deus, e tal, estás a ver, tu é que embrulhas, e ela, oh, é boa ideia, vou embrulhá-la, entretanto, às sete horas, lá está o gajo, com um vestimento até aos pés, com uma carapuça na cabeça, assim, para tapar um bocado a cara, cabelo comprido, lá vem a freirita, e diz o gajo, ai, que eu sou o Cristo, ai, eis Cristo, ai, milagres, não é nada milagre, vira para cá o jume, ai, o jume, ai, foi o Todo-Poderoso que mandou, o Alain Santi, já trouxe-se pazelina e tudo, que não dói nada, ai, tu está bem, e o gajo, o gajo, toma lá morango, e come ali a freira, entretanto, o gajo acaba o serviço, está a sair embora, e tira o carapuço, e diz para a freira, ai, eu sou o hippie do autocarro, e diz a freira, tira também, e diz, ai, eu sou o motorista, está um bêbado, a mijar na rua, está a mijar contra a parede, e a assobiar a rosa tirana, tipo o baixo santo, entretanto, vem a polícia, oh Miguel, mete-a lá a gaita para dentro, que você está em via pública, e o bebo, continua a mijar, está a ouvir, oh Miguel, mete-a lá a puta da gaita para dentro, está a ouvir mal, ou o que é, e o bebo, sempre a mijar, oh Miguel, venha para a esquadra, algema ao bêbado, e o bêbado com a piroca de fora, lá vai ele para a esquadra, chega à esquadra, e diz o delegado, lá o subchefe, oh Miguel, mete-a lá a gaita para dentro, e o bêbado com a esposa, mas se você tem, é moco ou é estrangeiro, o senhor, eu não sou moco, nem sou estrangeiro, está a ouvir, e eu, por acaso, deixe-me meter lá, porque se não estou a apanhar frio aqui, não é? Olha, o senhor e o seu amigo, são os grandes marco criados, se deram, já lá é, porquê? Porque os senhores se deram para eu, meter a gaita para dentro, se não é nenhuma gaita, e aí não, a Tom, Tom, isto é, é um telescópio, é um telescópio, e porquê? Porquê? Vou explicar, porque é que isto não é gaita, é um telescópio, se você bufar aqui, isto apita, não, mas se eu lhe meter no cu, você até vê estrelas, não, dois bêbados, vira-se um para o outro, vamos lá, vamos às putas, o outro, bote, né, que só vai nessa, vambora, e agora levámos o meu carro, vambora, o gaita mete-se no carro, e diz, olha, eu conheço aqui uma casa de putas, que aquilo é porreiro, elas fazem strip-tusa, ou deixam gaita com tusa, com strip, ou quer ser uma merda qualquer, e olha para o lado e vê o gajo a dormir, diz, oh, oh, eu vou falar para o boneco, este gajo está a dormir, ou mas é já dar meia volta, ou mas é levá-lo para a minha casa, e diz, vou dormir em minha casa, e lá amanhã, amanhã vai para a casa dele, para à porta de casa, pega no gajo, sobe as escadas para cá, e mete o gajo a dormir no sofá, e diz, ficas aí que eu vou mijar, e lá venho, e lá vai o gajo mijar, o outro que está no sofá, acorda na casa do amigo, acordou-o, começa a olhar para todo o lado, acho que é muito estranho, entretanto aparece a mãe do amigo, diz, ei, que puta feia, foda-se, e diz o amigo, vamos lá, olha que ela é minha mãe, diz, olá, eu vou comê-la, mas só porque és meu amigo, isso passa-se em África, a pessoa é preta, os alunos são pretos, salas todas carenciadas, os putos sentados no chão, cheios de reino, o nariz, o lampião aceso, e o caralho do outro se foda-se, e entretanto, só havia um que era branco, que era o Joãozinho, o professor virou-se para os alunos e disse, ei, preta e alta do caralho, hoje vamos todos aprender a falar poema, e poema rápido, e quem sabe, sabe que não sabe arrumar para o lado, com o guito, fala poema, e com o guito, o quê? e ele não sabe arrumar para o lado, mata bicho, fala poema, de lo que ele está falando, não sabe arrumar para o lado, burro da merda, e vira-se para o Joãozinho, Joãozinho, fala poema, o Joãozinho levanta-se, e diz eu, assim como o sol nasce das trevas, e os mares se comunicam, jamais o amor que eu sinto pela professora, deixe-lá desistir na Itália, na melodia do tempo, assim como o chico, o guito chapéu de palha preta, tinha um lojo pelo chame, não dito a ponte do Alcanhar, mora na rua do sóbio e desce, no mar marucá, aparece o telefone de abriano, para o contrário mesmo, para o frente dos bom vento dos anos, Vila Viçosa burraram, o Iqueira da Bota, com o bosta do bem, ao subir a vara-bomba, voltaram a Vila Viçosa para a vara, o Iqueira da Bota, com o bosta do bem, com o binho verde-branco, Barcelos, voltaram à bebida do bato, numa burra, com o cabelo branco, baixo a barriga, teve um sonho interessante, sem atar-se ao meu macaco, mandei-lhe quatro bochechos, mesmo direto, aos seis que vinha-se, e dançou umas quatro cabeçadas, virou pernas voltadas, nunca mais se levantou, ao suco, mantei-lhe-lhe-lhe-mões, periquitos, barões, boas, curculeiros, papagães, periquitos, borboletas, mosquitos, mosquitos, baratas, e rilos, de manhã, quando acordei, tão assombrado, fiquei com o braço, cada louço, toda parte da cama, toda a sotação, o cara de meu irmão, é mentirosa, com sua língua venenosa, tá-me, tá-me, mas não é outra coisa, americano que firma, transgépte, tecnólico, possibilite, presença, o computador, o personal, e Sputnik, e o professor é o quê? E ele não sabe arrumar para o lado. Obrigado. Há um homem que vai fazer um safári para o Cânia, com a sogra, e vai ele, pá, com tudo que era preciso, mochila às costas, com todos os mantimentos para ele e para ela, uma máquina fotográfica, para tirar fotografias, e tal, aos animais, e tal, e uma arma, uma carabina, olha, e uma coisa potente para se defender, porque, caralho, que aquilo, não é apenas dois. Entretanto, lá vai o gajo a palminhar terreno, e vem um leão, e, uau, e atira-se à sogra, uau, 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 e diz à sogra muito rápido para o genro, dispara, dispara, e diz, ele acabou o rolo. Há um puto espanhol, que vira-se para um puto português e diz assim, eu como chocolate, e tu comes broa, e diz o puto português, ai, vou fazer queixar a minha mãe, ouve lá, o puto português chega à casa, olha, mãe, o espanhol diz que ele comia chocolate, eu comia broa, e diz a mãe, olha, quando ele disser isso, diz que tu tens um governo PS, que ele que não tem, mas vai ter queixar o puto português, e o espanhol diz, ah, vou fazer queixar a minha madrecito, chegou à beira da madrecita, a madrecita, e eu disse ao portuguesito, que eu comia chocolate, e ele comia broa, e ele disse que tinha um governo PS, e eu não tinha, diz ele, filha, quando ele disser isso, diz que não, não tens um governo PS, mas vais ter, ah, bem, amanhã, vou, 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 e diz o espanhol no dia seguinte, eu como chocolate, e tu comes broa, e diz o português, eu tenho um governo PS, e tu não tens, e diz o espanhol, não tenho, mas vou ter, diz ele, tu mais com a minha broa, que vais foder, ah, a professora, mandou os alunos fazerem uma, uma frase, que obtivessem a palavra, óbvio, Joaninha, e diz a Joaninha, ai, eu estava no meu chalé de praia, quando olho pelo Alpendre, e vejo o meu pai a sair de Lamborghini, é óbvio que o Jaguar ficou na garagem, vê lá, e o senhor, muito bem, e tu Pedrinho, ai, eu estava na minha mansão, no campo, quando olho pelo varandinho, e vejo o meu pai a sair de BMW, é óbvio que a Cabazaca, e o casal, para que zundar de fama, é o sete e meio, e ficou na garagem, e diz, senhora, a grande amota, e tu, Joãozinho, ele, estava na minha barraca, e estava lá um buraco feito por ratos, e eu olhei pelo buraco, e vi o meu pai a sair com o jornal de bairros do braço, ora, se ele não sabe ler, é óbvio que ia cagar, há um homem, cá do norte, que sai do trabalho, pá, ao meio-dia, e foi comer a casa, pá, como muitos de nós faz, pois, chegou a casa, o que é que era o tais? Batatas cozidas com bacalhau, o homem põe-se a comer, e encontra um pentelho no tais, e ele, alto, para aí, e chama a mulher, ô coelhos, anda cá caralho, e era, que é esta merda, que está aqui no prato, e ela, a coxar a cabeça, olha, é um pentelho, é um pentelho, andas a fazer o tais, a coxar a coxar, na badalhoca do quarelo, pois, já não te soube direito, puta do quarelo, porca do quarelo, foda-se, e ela já desculpa, puta que pariu, e lá, arrasta o pentelho para o lado, e continua a comer, pois, claro, à noite, o Zé vai para casa, chega à casa do trabalho, toma um banhinho, vai para a cama, e começa a dar umas beijocas à mulher, e começa a achar furdar, lá no, no Mato Grosso, e diz saquinhas, ô Zé, e ele, e aí, caralho, estás a ver, agora já não te importas, os pentelhos, eu, pois não, mas olha, se encontrasse aqui, batatas cozidas, acaba fodido, caralho,